Oh! Ali! Toma, 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 toma... Ah! Tava subindo a escada! Ressuscite! Nossa! Opa! Oh! Mais munição, né? Precisamos de mais bala Para matar os inimigos aqui Temos um aqui! Impossível atirar nele! Impossível! Oh! Tchau! Acabei de ser o que? Tiro na cabeça? Ajuda a eliminação cem por cento! Ajuda a eliminação cem por cento! Como isso? Morreu! Cem por cento! Tem uma câmera em cima! Lindo tiro! Coloque suas armas! Coloque suas armas! Coloque suas armas! Suspecto eliminado! Desenvolvido! Spreadendo confiantes! Curtindo! Diz onde nós temos Ahha, eu perdi tudo! Não, 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 não! E então o resto vamos colar! Ei, eu preciso de ajuda aqui! Sniper! 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 Olha, você vê! Até para aproveitar! O problema é que está chovendo, né? Então assim, não faz muito sentido! Onde é que estão os inimigos? Olha! Vejo um inimigo ali! Está atrás da moita! Calma isso! Vamos carregar, carregar! Morreu e não ressuscitou! Desculpe! Gastei munição toda nele! Vejo um sniper aqui! Pô, faltou um só! Começou! Começou! Sai! Snap! Sai! 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 Viu um susto, cara! Câmera A câmera ali pra filmar vocês Nossa Foi no automático Aqui, cara Oh Não tá, parabéns